Se você tem essa câmera lâmpada e trocou a senha da sua internet ou até mesmo trocou de celular e não está sabendo como acessar essa câmera novamente No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como você resetar a sua câmera IP Wi-Fi Smart, mais conhecido como câmera lâmpada A ser reconfigurada novamente Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Rodrigo e se você é novo por aqui eu te convido a você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal Para não perder os nossos próximos vídeos Bom, a primeira coisa que você tem que se atentar é que nem todos os modelos de câmera lâmpada são iguais Normalmente aqui na parte de baixo vem com esse botão Esse daqui é o botão de reset da sua câmera E se esse botão não existir provavelmente vai ter um furo E se o seu for um furo você provavelmente vai ter uma chavinha dessa para colocar ali dentro e conseguir resetar a sua câmera Porém vocês tem que prestar muita atenção para não colocar essa chavinha dentro do microfone que vem na câmera Como vocês podem ver aqui tem a entrada do microfone Você não pode colocar essa chavinha senão você vai estar estragando o seu microfone Normalmente o botão de reset fica ao lado da entrada do cartão micro SD Você vai colocar essa chavinha por 8 segundos dentro do furo E assim que ouvir um barulho a sua câmera já vai estar resetada Porém a minha aqui é um botão vou ficar pressionado esse botão por 8 segundos e a câmera vai ser resetada E você vai ouvir esse barulho que você acabou de ouvir Ela vai retestar tudo novamente e logo após que ela retestar tudo vai girar para os vários lados Testar o LED e a gente vai estar passando para o meu celular e fazer a reconfiguração dela Bom a câmera já foi resetada está fazendo um barulho E logo após que ela foi resetada vou entrar aqui no meu aplicativo UC e vou estar excluindo ela daqui do meu aplicativo Configurações Excluir câmera Pronto ela já foi excluída e a gente vai estar fazendo a reinstalação dela Vou apertar aqui ó adicionar um novo dispositivo Apertar aqui em ok E vou colocar aqui ó adicionar em ponto de acesso a primeira opção Vou marcar aqui as configurações acima foram concluídas a câmera está fazendo o barulhinho Próximo Aqui a gente vai ter que colocar no meu Wi-Fi Eu vou colocar no Wi-Fi 2.4 Tem que ser o 2.4G O 5G não funciona Vou colocar aqui ó no Wi-Fi Vocês podem ver ali que a rede da câmera já está lá Vou apertar em próximo Aqui a gente tem que achar a rede da câmera Quando ela está fazendo esse barulho ela está com a rede dela ligada A gente vai voltar lá no Wi-Fi de novo Aqui ó a rede da câmera GW, AP e vários números Sempre a rede vai estar sem o cadeadinho do lado Vou conectar nessa rede Conectando na rede da câmera a gente vai voltar lá para o aplicativo Voltei para o aplicativo E agora já está fazendo a instalação da câmera Ela já vai estar procurando a rede da sua internet Vai demorar de 1 a 2 minutos E após concluído a sua câmera já vai estar reconfigurada Pronto a câmera já foi reconfigurada pessoal Aqui a gente vai escolher o nome da nossa câmera Eu vou colocar aqui ó Casa confirmar Aqui a gente aperta em verificar o meu dispositivo Em azul E pronto a minha câmera já está funcionando Como vocês podem ver aí no vídeo Estou passando a mão aqui em cima dela Vou botar ela para um lado e para o outro Para vocês darem uma olhada Está funcionando normalmente pessoal Câmera aí tudo certinho E é assim que você reconfigura a sua câmera Caso você ficou com alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todos vocês E caso você não possui essa câmera Que é excelente Que vai no bocal de qualquer lâmpada aí da sua casa Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo E também de todas as câmeras que está aparecendo aqui no vídeo Inclusive da Alexa Que também é compatível com algumas câmeras Se você comprar por esse link Você não vai estar pagando nada a mais E vai estar ajudando o nosso canal A continuar em atividade Não se esqueça de deixar o seu like E também se inscrever aqui no canal Caso esse vídeo tenha te ajudado Pela sua atenção meu muito obrigado E até o próximo vídeo